De novo me ligando Já falei mil vezes que eu não vou atender Não Outra vez me ligando Só que eu não vou atender Já bebeu, tá chorando Pra tentar me convencer Dessa vez tô mudando Tudo aqui bem devagar Nossas vidas, nossos sonhos São difíceis de juntar Não quero mais saber do teu ciúme louco Daquela sua mania de querer mandar Mas se você quiser vou te dar mais um pouco Se prometer que não vai mais voltar Vai com Deus, siga em frente e vai embora Agora quem não quer sou eu Quem não quer mais sou eu Beijo e tchau, mete o pé, eu tô fora E apago da memória tudo que a gente viveu Vai com Deus, siga em frente e vai embora Agora quem não quer sou eu Quem não quer mais sou eu Beijo e tchau, mete o pé, eu tô fora E apago da memória tudo que a gente viveu Outra vez me ligando Só que eu não vou atender Já bebeu, tá chorando Pra tentar me convencer Dessa vez tô mudando Tudo aqui bem devagar Nossas vidas, nossos sonhos São difíceis de juntar Não quero mais saber Não quero mais saber do teu ciúme louco Daquela sua mania de querer mandar Mas se você quiser vou te dar mais um pouco Se prometer que não vai mais voltar Vai com Deus, siga em frente e vai embora Agora quem não quer sou eu Quem não quer mais sou eu Beijo e tchau, mete o pé, eu tô fora E apago da memória tudo que a gente viveu Vai com Deus, siga em frente e vai embora Agora quem não quer sou eu Quem não quer mais sou eu Beijo e tchau, mete o pé, eu tô fora E apago da memória tudo que a gente viveu Outra vez Me ligando Só que eu não vou atender